Opa! Pedro Fernandes aqui para mais um vídeo do Bora Investir. E eu entrei aqui agora em um dos sites que eu uso para analisar fundos imobiliários. E olha só, um dos fundos aqui que eu mais gosto, eu vou te mostrar o rendimento dele. Está anotado aqui, ele rendeu 239,86% a mais do que a poupança. Significa que se você tivesse investido lá R$ 50 mil, você tinha ficado com R$ 57 mil lá no final, enquanto na poupança você ia estar com R$ 52 mil. Dá uma diferença de R$ 5 mil, isso sem falar dos aluguéis que você ia receber ao longo do ano. Só de aluguéis você ainda teria recebido mais de R$ 2.600. Aô, fundo balso! Então eu vou te mostrar nesse vídeo um pouco mais sobre esse fundo, todos os detalhes lá. E se você já gostou do tema desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, também ativa o sininho para você receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E esse é mais um daqueles vídeos que dá muito trabalho, então faz isso aqui que é gratuito para você. Então bora lá, eu vou te mostrar qual que é esse fundo, mas fica comigo até lá no fim, que vai ter uma surpresa no final desse vídeo. E o fundo que a gente vai falar hoje é o KNRI11. O nome desse fundo é Kine Residencial Imobiliário. Depois confere o nome aí para mim que eu não sei se está certo não. Esse é um fundo híbrido, né? A gente tem vários tipos de fundo imobiliário, né? Então esse fundo, por ser híbrido, ele investe em dois tipos de imóveis diferentes. Ele investe em lajes corporativas e também em galpões logísticos. Então esse fundo tem lá galpões de grandes empresas, né? Que precisam de ter um espaço para fazer a sua produção ou para escoar a produção, por exemplo. Esse aqui é um dos maiores fundos que a gente tem na Bolsa de Valores, né? Hoje ele tem 3,8 bilhões de patrimônio. Outra coisa muito importante sobre esse fundo é que ele é muito diversificado, né? Ele tem 19 ativos aí na carteira dele, espalhado por 3 estados mais ou menos. Isso é uma das coisas que a gente tem que mais olhar para escolher um fundo imobiliário, né? A gente não quer que de uma hora para a outra o fundo perca os aluguéis que ele tem e ele pare de te pagar os aluguéis. Outro ponto muito importante também é que os contratos lá desse fundo, né? Os contratos de aluguéis vão durar por muito tempo ainda. Então a gente tem uma segurança de que os aluguéis vão continuar sendo pagos. Mais um ponto importante é que os inquilinos desse imóvel são muito diferentes, né? São empresas diferentes. Isso é bom porque se algum dos inquilinos quiser encerrar o contrato de aluguel, não vai ter um grande impacto lá no fundo, né? Nos aluguéis que você recebe. A cota desse fundo hoje, no dia que eu faço esse vídeo, ela está R$159,32. Então para cada cota que você comprar, né? Cada cotinha que você comprar, você paga R$150,00 mais ou menos, R$160,00. Então agora eu vou para um dos sites gratuitos que eu uso para fazer as minhas análises de fundos imobiliários. Mas antes de ir para a parte prática desse vídeo, eu quero te convidar para você assistir uma aula que vai estar aqui embaixo desse vídeo. Nessa aula você vai entender como selecionar os melhores fundos imobiliários e também como passar a ter um aluguel lá mensal de mais de R$1.000,00. E o site que a gente vai analisar esse fundo é o Founds Explorer. O link dele vai estar aqui também na descrição do vídeo. Então bora lá ver na prática de onde que eu tirei esses dados. Então vamos lá pessoal, estou no site aqui que eu gosto muito, que é o Founds Explorer. Eu vou deixar o link aqui para você entrar no site e conhecer aqui na descrição do vídeo. Então a gente tem todos os dados aqui sobre o KNRI11, né? Então hoje a cota dele é R$154,00 para você que quer comprar uma cota, né? E liquidez diária desse fundo é o tanto de negociação que a gente tem dentro de um dia desse fundo, né? É muito boa. Então é um fundo aí muito grande que tem muita liquidez. Então sobre a liquidez você pode ficar tranquilo aí nesse fundo. Sobre os rendimentos do fundo, o último rendimento pago, né? O último aluguel pago foi R$0,65. Isso aí corresponde a um aluguel aí de 0,42% ao mês. Isso aqui, lembrando que é reajustado com a inflação todo ano, né? Então seria esse valor mais o valor da inflação do período. Sobre o patrimônio líquido desse fundo, pessoal, como eu já falei, ele é o segundo maior aí da Bolsa, né? E então é um dos maiores fundos que a gente tem. Ele tem um patrimônio de R$3,8 bilhões. Aqui, pessoal, a gente já encontra algumas informações básicas sobre o fundo, né? Deixa eu fechar esse aqui. Então o nome completo dele, data da fundação aí do fundo, o número de cotas emitidas, patrimônio líquido, isso tudo. Aí a gente tem que analisar o tamanho do patrimônio inicial aqui, o quanto cresceu ao longo do tempo. Porque a gente tem outro ali, né? Outro patrimônio ali falando ali em cima. Outro dado importante, pessoal, saber de qual o segmento que o fundo é, né? Então esse é um fundo de renda. A gente vai ter um vídeo falando só sobre os tipos de fundo imobiliário que a gente tem, né? E a taxa de administração desse fundo. Quanto que o gestor dele cobra da gente para administrar o fundo que a gente está investindo. Aqui a gente tem mais informações, a gente tem um vídeozinho mostrando quais são os imóveis. Então ajuda bastante também a analisar, né? Tem até as fotos aqui dos imóveis. Você pode ver se algum dos imóveis é até perto aí da sua casa. Que dá para você ver se é de qualidade ou não, se está tudo alugado, né? Aqui, pessoal, um dado fundamental aqui é a gente saber se ele paga dividendos constantes, né? Então a gente vê aqui que ele sempre paga dividendos aí numa regularidade muito boa. Então a gente consegue prever se a renda que você vai ter aí ao longo do tempo, ela não vai diminuir, né? Então a gente vê que não diminui. Tem até alguns momentos que ela cresceu aqui um pouco, depois voltou a cair. Mas não tem problema. É um fundo que paga bastante dividendos e dividendos regulares. Esse ponto aqui é muito importante, pessoal. Agora a gente tem uma comparação aqui com a poupança, por exemplo. Então se você tivesse aplicado R$5.000,00, R$50.000,00 em 12 meses, na poupança você teria esse valor aqui. No fundo você teria R$57.700,00, sem contar o rendimento que você vai receber ao longo do tempo. Então você teria essa valorização mais os aluguéis pagos, né? E aqui a gente tem 239,86% acima da poupança de rendimento. Aqui, pessoal, a gente tem um outro dado muito importante que é sobre a diversificação do fundo, né? Então ele tem 19 ativos, tem fundo aí que só tem um ativo. Então se ele perde o aluguel, você também perde o seu aluguel mensal aí, né? Não vai ser pago. Então como a gente tem 19 ativos aqui, isso se torna bem mais difícil, né? E também 19 ativos em três estados. Mesmo que um estado esteja indo mal aí, a gente tem mais outros dois estados que tem imóveis e imóveis por vários lugares, né? Então você tem certeza que vai receber seu aluguel mensal. Aqui a gente tem as localizações dos imóveis aí do fundo. Então a localização exata. Como a gente falou, dá para você vir e ir lá visitar o imóvel, ver se o imóvel é bom, né? Aqui, pessoal, a gente tem um dado muito importante que é a vacância, né? Então a gente vê que esse fundo aí está com os imóveis bastante ocupados, né? Então a gente vê que ele está dando o máximo possível, né? Porque ele gera a maior renda para você, já que ele está bem ocupado. E dá para ver também que a gestão dele é muito boa, porque consegue deixar todo o imóvel alugado, né? Aqui na parte de baixo a gente tem algumas informações também que saem aí. Você pode ler também, a maioria delas aqui é bom ler para saber como o fundo está indo e como vai ser daqui para frente também. Aqui embaixo a gente vê, tem mais outro videozinho e tem uma área de discussão. É legal dar uma olhada também, claro que você tem que saber fazer a sua própria análise, mas é legal dar uma olhada também e ter outras opiniões. E olha só, eu te mostrei aqui muita coisa sobre como selecionar o fundo, né? Mas tem várias coisas, vários indicadores que você tem que olhar. Se você está comprometido a entender como selecionar fundos imobiliários, né? Como investir neles, clica na aula que eu te falei aqui embaixo do video que você vai entender tudo. Se você gostou do nosso video aqui, não se esquece, né? Se você não se inscreveu até agora no canal, se inscreve, deixa o like e também não deixe compartilhar o video. Eu espero que você tenha gostado desse video, aquele abraço e bora investir!